Você acha mesmo que reclamando das coisas, você vai mudar as coisas? Eu faço essa pergunta porque essa semana foi muito recorrente uma fala de reclamação, muita reclamação, não só no trabalho, mas amigos meus. E eu queria saber o que você acha. Que reclamar vai resolver? Claro que às vezes desabafar é bom. Principalmente ter um amigo ou uma pessoa que você confia para desabafar. Porque não adianta a gente falar certas coisas para todo mundo. Porque isso só denigra a nossa imagem. Sobretudo num meio de trabalho, isso é ruim. Mas o que eu percebo é muitas pessoas sistematicamente reclamando ou com cara de insatisfeitas para situações que elas não conseguem resolver. Se você está trabalhando em algum lugar, você foi até lá. Ninguém te obrigou. Ninguém bateu na sua porta e falou, vem cá trabalhar aqui comigo. Não. O que aconteceu? Você foi lá ou você fez um concurso ou você bateu na porta daquela empresa e fez um teste, enfim, não sei, uma entrevista de emprego e foi aceito. Então, se você está nesse local ou nesse local que você está, você pode falar para mim, Ah, sério, mas não é o que eu quero. Eu quero coisa melhor. Ok? Você tem que querer coisa melhor. Aí está tudo bem. Só que vá e busque coisa melhor. Onde você está, você tem que honrar. Não reclamar. Não falar mal. Ah, mas tem coisas erradas. Sim, eu entendo que possam ter coisas erradas. Mas você não deve desonrar o lugar que você frequenta. Você está lá todos os dias. Seja amoroso com esse lugar. Dê amor. Mesmo num lugar bélico. Mesmo num lugar onde as pessoas brigam. Porque se você entra numas de ficar só reclamando, só revidando, agindo por reação, Ah, fulano fez isso, então eu vou reagir. Você mostra que você não tem capacidade de se autogerir. Você não tem capacidade de resolver as questões. Você só reage. Você não age. Você só reage. Então fulaninho foi bélico comigo, eu vou ser bélico com fulaninho. Isso não funciona nem no trabalho, nem nas relações amorosas, né? Nos relacionamentos. Se você quer mudar o estado que você está, se você quer mudar de local de trabalho, se você quer mudar sua relação com as pessoas, seja proativo. Ou seja, haja. Não reclame. Tem um amigo meu que usava uma frase que, deixa eu ver se eu lembro a frase, que eu gostava muito, que ele falava, você se sente oprimido? Mude. É isso. Se você está se sentindo oprimido, se seu trabalho é ruim pra você, ou se onde você está de relacionamento, enfim, é ruim, saia desse lugar. Não fique ali. Claro, hoje eu gosto do meu trabalho. Gosto muito do que eu faço. Já fiz coisas que eu não gostava. E agora eu ficar reclamando pra todo mundo que meu trabalho me massacra, que meu trabalho não vai resolver. busca o que você gosta de fazer. Funcionou pra mim. Tem coisa pra melhorar meu trabalho? Sempre tem. Tem coisa que eu não gosto do meu trabalho? Também tem. Mas, de modo geral, eu vivo num ambiente que eu quero viver. E eu construo esse ambiente. Eu não vivo porque eu caí lá e lá é assim. Claro que lá tem boas qualidades, qualidades que eu admiro. No entanto, eu construo esse movimento, esse espaço mais humano, onde as pessoas se tratam bem, onde as pessoas se respeitam. Então, não adianta você falar, ah, mas lá não adianta. Eu fazer nada porque lá não me respeitam, lá não é bacana. O que que você está fazendo pra te respeitarem e pra ser bacana? Ah, não vai ter jeito? Saia de lá. Busca outro lugar. Tá difícil o trabalho? Tá, tá difícil o trabalho. Mas construa esse ambiente. Construa. Não espere que ele caia do céu porque ele não cai. Esse era o meu... Minha fala hoje. Rapidinha pra vocês. Aqui é meio a lá te amar. Que eu sou fã. Claro que eu não sou igual a ela. Ninguém é igual a ninguém. Mas eu sou fã da te amar. Beijo pra você te amar. E esse vídeo aqui no carro é pra... Meio uma homenagem a ela. Até mais. Tchau.